Música A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mantém competência da segunda vara da infância de Rio Branco para julgar os acusados da Operação Delivery. A decisão foi motivada por habeas corpus impetrado pelos advogados dos acusados que, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alegavam a incompetência do juízo. Os advogados de defesa tiveram mais uma derrota. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiu que a segunda vara da infância e juventude pode julgar o processo da Operação Delivery. A defesa de alguns acusados impetraram habeas corpus denunciando a ilegalidade da vara. Julgaram o processo. Ela só poderia atuar em casos em que a criança ou o adolescente fossem frator. O desembargador Francisco de Jauma acatou o pedido, mas foi vencido pelos votos dos desembargadores Pedro Ranzi e Valdirene Cordeiro. A decisão do Tribunal de Justiça mantém como titular o juiz Romário Divino em todos os julgamentos da Operação Delivery. Valem todas as provas e todos os pedidos de prisão. Aliás, nesse processo, os advogados de defesa não conseguiram vencer nenhuma etapa. Até o dia 1º de fevereiro, o juiz Romário Divino pretende ouvir 93 testemunhas. Depois serão as oitivas dos 22 acusados de exploração sexual. Seis deles fazem parte de uma quadrilha de aliciadores e os outros 15 eram clientes que pagavam, em média, R$ 150 pelo programa. Das mulheres que participaram dos esquemas, 14 delas eram menores de 18 anos.